da viação. Aí eu como com cuis-cuis, às vezes, e também faço tapioca de manhã com manteiga. Viu, né, Jefferson? Não deixa de estar aqui amanhã. Não, deixa de estar aqui amanhã, senão eu vou bater em você. Vou te buscar aí na tua casa. Só cada um fazer de casa inteira dividida. Isso aí, Marco. Ah, Marcos, não tem como, porque ela não tem o recurso de live. Ela tem que bater, acho que, uma certa quantidade de seguidores e de postagem, se eu não me engano. Daí, se tivesse recurso, tipo, a gente já estava felizona, mas não tem. Deixa você obrigar, vou te obrigar, hein? Eu já trabalhei num abrigo. Obrigado, Bernadette, pra você também. Cleiton, você tá falando sério ou você tá usando com a minha cara? Fala a verdade. Liz Campos. Hi, hi, Liz Campos. How are you? Abrigo é muito bom. Eu acho que esse abrigo deve ser diferente daqui, né, do Brasil, porque aqui no Brasil não tem nada de bom. I'm fine, thanks. And you, Liz Campos. A manteiga daqui é boa. Geralmente, manteiga dessas outras cidades são mais naturais, né? Não toma nenhum tipo de leite? Não, não toma o leite. Porque leite, não sei se vocês já viram, gente, tem um documentário de um pessoal que pega leite das vacas, né? Então, tipo, eles mantêm elas presas e aí quando pegam o leite delas, muitas das vezes elas já estão machucadas. Os seios delas já estão, tipo, saindo pus. Aí o leite vem com sangue, vem com pus, vem com muita coisa. E pra... Ó, um leite, tirado da vaca, ele tem que durar no mínimo um dia, no máximo dois, nem isso. E como é que na prática do mercado ele vai durar mais de três meses? Isso não existe, gente. Ele está com muito formol no leite, formol que faz progressiva no cabelo. Ele está com sódio, ele está com... Como que fala aquele nome? É... Soda cáustica, gente. Pelo amor de Deus, quem toma leite, para de tomar leite. Olha eu fazendo aqui, ó. A propaganda da indústria. Gente, leite não é legal. Deus abençoe, Deus abençoe muito a sua semana, amigo. Deixa aí, Cleite, que Deus abençoe a nossa semana para todo mundo, para todo mundo que está aqui. Todos que tenham a semana abençoada, cheia da glória do nosso Senhor Jesus, né? Porque não é fácil. Aí fica um carma que a gente come também, que delícia. Abrigo acolhe muito marginal. Mas... Mas você está num... Mas aí onde você falou que... Ô, Elhão, mas o abrigo que o rapaz está lá... Ele falou que é um abrigo de gente rica e eu nunca vi. Muito obrigada pela Rosa, Liz. Liz... Liz Campos, thank you. I love... Ô, Cleite, já deu meia-noite e seis, tá bom? Eu fiquei aqui meia-noite só porque você pediu. Um beijo para você. Um beijo para a Bernadette. Liz, good night. See you tomorrow. Esqueci como é que fala 19 horas em inglês. Honrado. Cleite, você tem mulher mesmo? A Bernadette existe de verdade. Me responde aqui para eu ir embora. Vai. Liz, você fala português? Do you speak português, Liz Campos? Boa noite, Fábio. Felipe, oi, Felipe. Ela está mandando um abraço. Cleite, eu quero saber se é verdade. Eu não, se ela existe. Não brinca com a minha cara porque eu vou querer conhecê-la. Manda ela me seguir aqui no meu tique, então. Beijo, minha noiva. Vem para a Bahia, senão eu vou te buscar. Pode vir, manda passaporte que eu só vou se tiver calor. Tchau, Tiago. Um beijo, tá? Boa noite. Liz Campos, você é brasileira? Você estava me mandando... Olha, você... Olha, testando o meu inglês. Liz Campos... Eu sou péssima em inglês. Eu sei o básico do básico. O básico do básico. Eu cheguei a fazer um curso uma vez que eu sabia bastante, mas eu esqueci muita coisa. Então, eu me considero um fracasso no inglês. É 19 o'clock? É. Eu esqueci. Mas, tipo, eu não falo 19. É... 29. Não, não lembro. Que ele fala what time is it, né? E depois tem... Ai, esqueci, de verdade. Liz, não faz isso comigo. Você se vira muito bem no inglês. Imagina. É só o básico. Esse aqui é a única coisa que eu sei. Agora, tipo, outras palavras mais difíceis eu não sei. De verdade. Fica mais difícil pra mim. Minha mãe vai te adorar. Ganhou um presente dela. Vai te dar um perfume de bolsa. Aqueles de 15ml. Como assim, Cleitê? Cleitê, eu quero que você me diga a verdade. A Bernadette existe ou não? Manda ela me adicionar lá no meu tique. Obrigada, Liz Pera Rosa. Thank you so much. Como que eu falo, Liz? É... É inglês. É muito obrigada pela rosa. Como é que eu falo? Ainda sim, Hamilton. Ainda. Vem pra minha agência. Nós temos aula de inglês. Qual fragrância tu gosta? Cleitê, eu gosto de perfumes suaves. Porque eu tenho Aquelas crises de ficar Espirrando E eu tenho